Acha-se uma das pessoas mais inteligentes do planeta? Sim. Acha, por exemplo, que Albert Einstein tinha um QI superior ao seu? É uma pergunta muito difícil. Tenho muito respeito por Einstein. Gosto dele como pessoa e gosto da sua teoria. Acho que era um homem brilhante. Por isso, hesito em dizer que sou mais inteligente do que ele. Mas não creio que ele fosse mais do que eu. Chamo-me Michael Musley. Formei-me em Medicina. Mas ultimamente tenho utilizado os meus conhecimentos médicos para investigar alguns dos enigmas mais intrigantes da ciência. Já estou a ver a sua paixão. Disponho as cartas assim para as decorar. Neste programa irei investigar o que é e de onde vem a inteligência. Qual o seu QI? 159. 149. Entre 195 e 205. Já nascemos com toda a inteligência possível ou podemos criar futuros Einstein? Como se chama o teu irmão? E haverá maneira de aumentar a minha inteligência? Descontração. Calma. Humanos sem limites. Sobredotados. Quando possível, fazer inversão de marcha. Fica alguros por aqui. Estou em Itália, na esperança de confraternizar com um grupo de seres super inteligentes. Na realidade, é uma reunião de Mensa, a sociedade dos QI elevados. Estou curioso para conhecer esta casta de elite e ver o que tem de especial, se é que tem. Caramba, se conseguir encontrá-la. Uma das definições da inteligência humana. Saber quando ignorar o GPS. Virar à direita. À esquerda, aproximação do destino. Chegada. Estou curioso para ver como são. Imagino que tenham óculos grossos e barba, só para descrever as mulheres. Estas são, alegadamente, das pessoas mais espertas do mundo. O seu quociente de inteligência coloca-as nos primeiros 2% da população, pelo menos 40 pontos acima do valor médio do 100. Manifeste-se quem estiver a favor. Embora tenha os seus críticos, o centenário teste de QI tornou-se a forma mais generalizada de avaliar a inteligência. Portanto, se ela é um número, quer descobrir qual. Qual o seu QI? Em França, não dizemos o valor exato. O meu QI? Sim. Pois, é segredo. É sempre segredo? É elevado. Hum, não gostamos de dizer. É superior a quê? 160? As pessoas com QI elevado têm tendência a ganhar mais e a viver mais tempo. São ainda menos propensas à obesidade, à demência e ao divórcio. Há muito boas raparigas na Mensa. Devia ir a uma das atividades não oficiais. Parece um clube interessante, mas treino necessário para me tornar membro. Agora estou muito interessado. Estou a descobrir um pouco mais sobre a inteligência. Quero saber de onde vem, se pode medir-se e se significa realmente alguma coisa. Mas acho que vou propor-me ao exame da Mensa. No meu último teste de QI para a Faculdade de Medicina, o resultado foi 134. Muito aquém dos 148 necessários para ingressar na Mensa. Pergunto-me o que terei de fazer para passar. Posso aumentar a minha? Pode jogar sudoku, ler livros, fazer quebra-cabeças, manter a sua mente ativa. A inteligência é algo que se tem ou não se tem. Não é estudar para um teste. Não é estudar para um teste. Por amor de Deus, durma bem na noite anterior. Não apareço lá com um brassaca. Não são tão estranhos como imaginei. Pensei que fossem daquelas pessoas sempre olhar para os sapatos a falar connosco assim. Parecem relativamente normais. Marquei o meu teste para a Mensa para daqui a umas semanas. Há uma série de métodos que dizem poder ajudar a aumentar a minha inteligência. Se escrevermos, aumentar a inteligência no motor de busca da internet aparece uma quantidade enorme de disparados. Mas também certas coisas interessantes. Algumas delas até parecem ter credibilidade científica. Temos aqui uma coisa sobre óleos de peixe, mirtilos. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo e a quantidade de oxigênio no cérebro. E parece que isso é bom. Esta é interessante o efeito Mozart. Diz-se que se ouvirmos Mozart ficamos mais espertos. Mas encontrei algo melhor. Alguém para me ajudar a treinar o cérebro. Mãos preparadas? Começar. Chama-se Ben Pridmore. Tem um QI de 159. E um dos seus muitos talentos envolgares é conseguir decorar um baralho de cartas em apenas 26 segundos. São duas cartas por segundo. Hoje participa nos campeonatos da Memória do Reino Lido. Em primeiro lugar temos Ben Pridmore com 4196. Constou-me que ontem bateu uns recordes mundiais. Sim, é verdade. Três de uma vez. O que foi muito bom. É o Michael Phelps do Mundo da Memória. Suponho que sim. Creio que sou bastante mais bem parecido. Mas... Está muito descontraído. Fez exercício. Mental apenas. Não tenho feito muito exercício físico. Dou valor ao facto de estar descontraído e com a mente leve. E como se prepara? Treino muito. Muito basicamente. Já tenho o meu método aperfeiçoado. Já uso o meu sistema, o chamado sistema Ben, desde 2003, pelo que já sai naturalmente. Posso melhorar o meu QI além da memória? Melhorar o resultado dos testes de QI é fácil. É fácil? Sim. É bom saber porque é um dos meus objetivos. Pode ser o meu mentor? Farei os possíveis. Obrigado. Estou aqui devido a um estudo que sugere que estimular a memória de curto prazo pode ajudar a melhorar o nosso QI. O primeiro erro significa morte súbita. A prova das cartas parece levar ao limite a memória a curto prazo. Começar. Ben tenta bater o seu próprio recorde mundial. Decora as cartas. Cinco minutos para refazer o baralho. Depois dão-lhe outro baralho para tentar produzir fielmente o baralho que memorizou. Os dois baralhos são depois comparados. Estou ansioso por saber se bateu o seu recorde. Ficou algo ansioso para o fim, não? Creio que sim. São 40? Então... Enganou-se na 40ª carta. O que é que correu mal? Não, o cérebro não funcionou. Não funcionou? Desculpa, estou a distraí-lo. Tudo bem? 40, 40 cartas. Já agora, não justículo muito porque ainda há pessoas concentradas. Não volto a fazer. Obrigado. Acho que as coisas correram mal ao Ben. No final estava muito ansioso e irritado. Talvez o tenha distraído. Sinto-me algo responsável e culpado. Na 2ª ronda, mantenho-me à distância. Tempo. Parar memorização. Ben vence e torna-se campeão do Reino Unido, o que o qualifica para os campeonatos mundiais de memória no Bahrein. Muito bem, desculpe. Não faz mal. Como consegue? Vou até a casa dele perto de Nottingham, onde concordou ensinar-me a sua técnica. Espero exercitar o cérebro para o teste da Mensa. Para aquecer, resolvi ainda juntar-me a Ben no Bahrein e participar nos campeonatos do Mundo de Memória. Viva! Olá! Prazer em vê-lo. Isto é o seu apartamento? Acabo de mudar. Está menos desarrumado do que ficará quando me instalar. Certo. Ficará ainda pior? Sim. Quando tiver de desempacotar muitas coisas, vão ficar espalhadas por todo lado. Faça lá a visita guiada. Temos aqui muitos Bugs Bunny. São vídeos. É um hobby meu. Certo. Como é a música dos Looney Tunes? Bem, há duas. A dos Looney Tunes em si é de Merry Go Round, Broke Down. Que é aquela? Já vejo a sua paixão. Disponho as cartas assim para as decorar. Levo uma hora. E aqui? É o meu quarto. Importa-se que espreite? Espreite à vontade. Não é nada de especial. Ao contrário, da maior parte das pessoas uso o armário não para guardar roupa, mas da minha coleção de banda desenhada. E a sua roupa? Está tudo a monte. Está aqui. Esta é a minha t-shirt da sorte. Comprei a... Não, não. É esta. Isto está lavado? Sim, está tudo lavado, meu Deus. Só uma rotada. E cá está a t-shirt da sorte. Ótimo. Gosto, sobretudo, das costas. Não acha que isso dá um ligeiro ar de cromo? Ligeiro, não. Ar de cromo ou a sério. Sou um cromo a convicto e com muito orgulho. Tenho um emprego muito bom que chega para sustentar os meus hábitos estranhos. O que mais se pode querer? Podemos querer uma família, podemos querer uma namorada ou namorado. Para ser franco, não quero ter família. Gosto de estar sozinho. Ben crê que todos podem aprender a sua técnica mnemónica e mostra-me como se faz. Devo dizer que o Ben é muito, muito simpático. Ainda bem que terminou com um simpático. Não sabia bem onde ia com essa frase. Bom, aqui tem as cartas já baralhadas. A chave é ter uma imagem para cada carta. O As de Ouros é o pai. O Rei de Ouros é um Daylec. Primeiro preciso de uma imagem para cada carta. O Nove de Copas é uma casa. O Oito de Copas era o lutador de sumô. Sand, 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 casa, cavalo, coração. Estamos a entrar nas profundezas do seu subconsciente. Seis na areia. Sim, estou a ver. É de longe o melhor aluno que já tive. Espero que aceite isso como um elogio. Sim, claro. Está a ir muito bem. Muito obrigado. De seguida tem de imaginar um passeio. Cada duas cartas que saem tornam-se objetos que colocam em locais feitos. familiares pelo caminho. Nas oratretes temos uma sanders de sardinha sobre a rainha de espadas, que era uma serra. Uma serra. E agora, a loja de beneficência? Oito ouros era um dado. Mais 25 locais por aqui. Resta-me praticar intensamente a técnica durante as próximas semanas. Lutador de sumô e... Espero que a técnica mnemónica de Ben me ajude a conquistar mais uns pontos de Ki. Mas, antes disso, quero saber mais sobre a inteligência. Será inata? Se assim for, estarei a perder o meu tempo ao tentar aumentar a minha. A minha demanda trouxe-me até a América, onde levam a inteligência muito a sério. E que melhor coisa haverá para começar do que um homem cujo Ki de 200 lhe grangeou o título de homem mais esperto da América? Mora em Princeton. Princeton, Missouri. Só tenho de o encontrar. Estamos a fazer um filme sobre um senhor chamado Chris Langham. Sabe quem é? Não. Parece que é o homem mais esperto da América. Tem um Ki de 200. Se fosse assim tão esperto, não viveria aqui. Conhece o Chris? Não é os que conhecem o Chris. Tem o Ki mais elevado do mundo. Conhece-o? Sabe onde mora? Creio que mora na Rout P. Por fim, chego ao seu rancho, onde, no meio do nada, a preparar-se para limpar o rosto de cavalo, encontro uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Vê como isto está em monte? Na prática, deveria estar plano. Antes de se mudar para aqui, Chris trabalhou 20 anos como porteiro de discotecas. Pedi-lhe que me mostrasse uns truques. Se a pessoa for muito grande e musculada, tem de fazer o seguinte. Depois pega-lhe no braço, põe-lhe atrás das costas, dobra-o e empurra-o porta fora. Vês que era bom no ofício, caramba, foi de surpresa. E aqui está, com um Ki de 200 andava a trabalhar em discotecas. Sim. Chris sempre soube ser inteligente, mas não fazia ideia de que o seu Ki era tão elevado. Até que fez o teste oficial há 10 anos, quando ainda era porteiro. Da noite para o dia, o porteiro gênio tornou-se uma sensação nacional, quando uma revista publicou o seu caso. Quer que faça de um granhão para o outro? Olá, rapaz. Pegue-lhe essa escova e passe-lhe pelas costas, devagar, passando gradualmente para os lados. Acha-se uma das pessoas mais inteligentes do planeta? Sim. Creio que sou considerado uma anomalia, mas há pessoas que vão pela capacidade mental. Não sei se é disciplina ou magnificência pura que fazem alguém como eu. Não creio que haja uma combinação de precisão e sorte que explique a inteligência. Portanto, há algo mais em jogo, uma linguagem superior. E, por definição, essa linguagem teria de ser metafísica. Bem, acho que entendi tanto quanto aqui o seu cavalo. Quieto. Chris cresceu no meio da pobreza e era maltratado pelo padrasto. Ainda assim, sua inteligência desenvolveu-se a um ritmo extraordinário. Já dizia frases aos 6 meses e aprendeu a ler sozinho aos 2 anos. A sua mãe estimulava-o? Tanto quanto podia. Éramos uma família pobre. Não tínhamos muitos recursos e como é possível estimular os filhos quando eles são 4 e se tentam pôr comida na mesa? Não se pode passar muito tempo com eles, nem nada. Apesar de não ter educação superior, Chris desenvolveu uma teoria do universo que crê que irá mudar o mundo. O meu contributo é o chamado modelo teórico cognitivo do universo, que é uma teoria sobre a relação entre o pensamento e a realidade. Certo. O meu contributo é igualmente válido. Sei que parece algo arrogante dizê-lo, mas é muito importante. Para ajudar a propagar as suas teorias do universo, Chris criou a mega fundação para indivíduos que descrevo como subredutados. Encontram-se regularmente para partilhar ideias e Chris convida-me a participar. Como pode uma pessoa fazer-se membro? Há alguma limitação? Diria que a maioria dos membros tem um QI extremamente elevado, mas temos outros que estão apenas interessados na inteligência e querem participar no progresso intelectual da humanidade. Pat, qual é o seu QI? 182. 182? Muito bem. Ele é mais esperto que você? Sim, mas o melhor é que, quando somos o atirador mais rápido ao oeste, o pessoal vem atrás de nós. Se somos o segundo mais rápido, ninguém quer saber. Vamos ao saloon e o pessoal oferece-nos uns copos. Como podemos saber se há alguém no mundo mais esperto do que Chris? Creio que a única forma de saber é perguntar-lhe qual a sua visão da realidade e ver se é tão válida como a do próximo. Então seria a sua perspectiva intelectual sobre algo e não a sua capacidade de manipular os padrões? Exato. A penetração do seu intelecto ou a profundidade do seu entendimento. Então, se quisesse, podia ser membro? Bem. Estou aqui. Teríamos de o ver bem. Estão a ver-me? É uma pessoa bem-sucedida. Tem algum êxito e isso deve requerer alguma inteligência. E parece-me inteligente. Diria que é bastante inteligente. Quer candidatar-se? Podia, sem dúvida. Vou candidatar-me à menta. Achei o Chris incrivelmente esperto. É uma pena que até agora o seu extraordinário talento tenha sido tão desperdiçado. A maior parte dos peritos crê que a genética tem um papel importante na inteligência. Pelo menos metade do nosso QI é heredado. Porém, se não formos estimulados e tivermos acesso à saúde e à educação, é pouco provável que desenvolvamos todo o nosso potencial. As minhas tentativas de estimular a minha própria inteligência pareciam algo modestas. D'Alec, após três dias de treino, já conseguia decorar um baralho de cartas, mas levava mais de meia hora. Um par de meias. O tempo estava a escutar-se. Uma vez que o meio desempenha um papel tão significativo na inteligência, tenho muitas possibilidades de melhorar as minhas capacidades mentais. Alimentar o cérebro traz benefícios em qualquer idade. Mas, segundo os institutos para a concretização do potencial humano em Filadélfia, deveria ter começado há uns bons 15 anos. Aqui, os pais tentam maximizar a inteligência dos filhos, estimulando-os desde o nascimento. Estás ao colo de quem? Encorajam os filhos recém-nascidos a ler, recorrendo-lhe cartões. Qual é a palavra? Os pais de Sofia, de quatro meses, creem que ela já fez progressos notáveis. Quando começaram a mostrar-lhe os cartões? Logo, começou a ser capaz de os ver. Portanto, diria que entre as seis e as oito semanas de vida. E quando o fazem, esperam que ela comece a ler? Ela já lê. Já? E como sabem? Sabemos porque usa os cartões para fazer escolhas. Para isso, tem de conseguir ler o que nele está escrito. Certo. Banana? Depois dou-lhe a escolher a palavra que viu. Sofia? Que palavra viste? Viu? Não. Sou demasiado lento. É o cartão para o qual ela olha? Exato. Exato. Pode observar a Sofia e ver para que cartão olha ou para o qual deles aponta com a mão, entende? Diz a resposta a este senhor porque ele não sabe, filha. Como se chama o teu irmão? Olhou para Jude. E apontou. Viu o braço estender-se nessa direção? É o nome dele. O que acham que já fará aos dois anos? Vai estar em forma. Vai fazer ginástica. Talvez já leia em voz alta. Não sei. Não sei a idade mais jovem para se ler em voz alta. Seria giro, não? Um bebé é ler em voz alta. Acho que aos dois anos já o lerá em voz alta. Seria fantástico. Não vejo porque não. Frequentará uma escola normal? Que seria difícil devido ao ritmo de desenvolvimento do seu cérebro. Olá. Olá. Michael Mosley. A família de Janet Duhmann fundou esta escola há mais de 50 anos e a maior parte das crianças que a frequentam estudam desde bebés. Temos por hábito fazer tudo no chão. Janet crê, e parece haver indícios disso, que a exposição precoce às línguas estrangeiras, ao exercício e à música desenvolve a inteligência. Olhamos para a genética e para o meio como um colete de forças ou uma célula de prisão. Dizemos que temos um córtex cerebral idêntico ao de todos os grandes gênios que já viveram, bem como ao de todos os grandes vilões. Mas esse é o nosso legado, o nosso dor genético. Quanto ao meio, podemos enriquecê-lo como quisermos. Se eu comprasse o Macintosh e o Michael comprasse outro, se o modelo fosse o mesmo e se o seu fizesse coisas impossíveis de fazer no meu, seria estranho, não acha? É uma presunção extraordinária. O meu podia ter mais gigabytes. O que defendemos é que todas as crianças têm à nascença um maior potencial de inteligência do que a utilizada por Leonardo da Vinci em toda a sua vida. Pareceu-me sentir que não estava a convencê-lo, mas prosseguiu-o corajosamente. O cérebro cresce de uma forma espantosa entre o momento da concepção e os seis anos de idade. É então que é mais dinâmico, que registre informações e dados sem qualquer esforço. Depois disso é muito, mas muito mais difícil. Quando agasalhamos o bebê, lhe apertamos a bochecha e o tratamos como se fosse uma espécie de doença benigna, chamada bebezice, em que o mantemos quentinho à espera que se cure com o tempo, é na realidade a fase da sua vida em que poderia aprender quatro ou cinco línguas. A sua mensagem já chegou a pais de paragens tão longínquos como a Malásia, a Austrália ou o Cazaquistão. Estão aqui todos num curso com uma designação otimista, como aumentar a inteligência do seu bebê. Estou grávida de sete meses. Por que veio tão cedo? Achei que seria boa ideia saber o que fazer depois de o bebê nascer em janeiro. Que idade têm os seus? Ainda não tenho filhos. Estou a preparar-me. Ah, está grávida? Não. Anda de tentar. Isto é que é prevenir. Já viu um animal ser treinado, ensinarem um cão a rebolar? Vai-se-lhe dando estímulos em pequenas doses. Qualquer passo que deem na direção certa é positivo. Além da leitura e das línguas, os bebês aprendem ainda a aritmética desde o berço. Sofia, olha as equações. Três mais um igual a quatro. Muito bem. Dois mais três. Terminou? Sofia, terminou? Sim, terminou. Aos três anos, são mestres em História da Arte. Aos cinco, acompanham o índice de Dow Jones. E aos nove, são engenheiros promissores. É impressionante ver do que estas crianças são capazes numa idade tão jovem. Penso que estão a chegar a determinado patamar mais cedo do que chegariam normalmente. Mas não creio que vão mais além. Embora não tenha iniciado a minha educação tão cedo, tive felizmente um bom começo de vida e muitas oportunidades. julgo que as coisas teriam sido muito diferentes se tivesse tido uma educação menos afortunada. Em Nova Iorque, o professor Jim Flynn crê que os efeitos da educação ajudam a explicar os QI tão dispares entre americanos brancos e negros. É um tema extremamente controverso. Flynn, que dedicou a sua carreira à análise dos valores de QI, acredita que na América os indícios apontam claramente para uma brecha enorme, o que tem um efeito negativo sobre as perspetivas de carreira dos jovens negros. Reconheceu a partir da capa do livro? Ótimo. Não pude deixar de ficar admirado quanto ao facto de o liberal professor querer envolver-se numa área tão sensível. É um dos poucos académicos dispostos a falar sobre estas coisas, porque se tem tanto receio. Quando temos empatia com a comunidade negra, como eu, que estive envolvido na luta pelos direitos civis, queremos apurar as causas da brecha de QI entre brancos e negros. É um sintoma de algo que se passa na comunidade negra e queremos remediar isso. É impossível chegar às soluções sem investigar as causas. Os estudos sugerem que, aos 24 anos, os negros americanos têm, em média, menos 17 pontos do que os brancos nos testes de QI. As teorias de Flynn incomodam-me um pouco. Então, e aos 4 anos, qual é a diferença? 4,5 pontos. Parece ter que ver com os diferentes modos de criar os filhos. As famílias negras têm tendência a comentários verbais mais negativos em casa. E, regra geral, parecem ter a mão mais pesada. São mais negativos na... Punitivos, mais negativos. E de quanto é a diferença de QI aos 12 anos? De cerca de 9 pontos. Certo. Quer dizer que a brecha se vai acentuando? Sim, o que significa um meio pior. Achei chocantes as afirmações de Flynn sobre as famílias negras. Mas o professor sublinhou, também, que o racismo, a pobreza e a cultura dos adolescentes afetam significativamente o QI. Por essa altura, a diferença é de 13 pontos. Significa que vivem em meios ainda piores do que aquele em que viviam durante a escolaridade inicial. Na adolescência, entra-se na subcultura das conquistas sexuais, das roupas, dos centros comerciais. E tudo aponta para que a subcultura adolescente negra seja menos exigente em termos cognitivos. Mas os brancos farão o mesmo? Os brancos vão fazendo umas incursões, mas quem origina essa subcultura e a sua força motriz são os negros. E, por exemplo, aos 24 anos? A diferença é de cerca de 17 pontos, o que significa que um meio ainda pior veio substituir o da subcultura adolescente. Entre os 18 e os 24 anos, há mais negros do sexo masculino que passam pela cadeia do que pelo ensino superior, o que, como é óbvio, é extremamente alarmante. Vão mais para a prisão do que para a faculdade? A brecha é enorme? 17? E faz muita diferença. Por exemplo, se temos mais de 110 para sermos médicos ou advogados, isso significa que talvez 40% dos jovens brancos e apenas 10% dos jovens negros estão à altura. Era inquietante ouvir o professor Flynn expor as suas teorias sobre a cultura negra e o QI, e eu queria outras opiniões. Por isso, levei-o ao encontro de Bill Scarborough, um político nova-iorquino e membro ativo de um dos bairros negros mais característicos da cidade. Como está? Tudo bem? E aí, mano? Sabe qual é o seu QI? Sim, 149. 149? Isso é elevado? Assim, sou membro da Mensa Americana. Quando era miúdo, sabia ser inteligente? Sim, envergonhava-me disso, não estou a brincar. Pinha vergonha disso. O que fazia fora da escola? Não era tão mau como agora, mas havia gangs, havia lutas entre gangs. Queria ser como eles? Sim, eram durões. Eram rígidos. E queria ser assim? Exato, exato. Bill, levou-nos até a South Jamaica, uma zona conhecida pelos seus gangs, onde passou grande parte da juventude. Era para aqui que vinham? Sim, vinha até aqui. E quantos eram vocês? 15 ou 20. E paravam aqui em peso? Sim, sim. Vínhamos até cá e procurávamos alguém para espancar. Fico perplexo com as minhas ideias e os meus valores daquela época. Há uns 30, 35 anos. Foi algo que se expandiu e que continuou. E que faz hoje parte da cultura. Valores que são a antítese absoluta da inteligência. da manifestação de inteligência e do desenvolvimento da inteligência. É como se o mundo estivesse de pernas para o ar. E aí, meninos? Como estão? É um filme? Estamos a fazer um filme sobre o bairro. Bem-dir, não é? Eles podem ser tudo o que quiserem. Só temos de cultivar isto a sério. Acha que a cultura negra atual pode de alguma forma colocar entraves ao desenvolvimento intelectual das crianças? Sem dúvida. Por isso digo que não é genético. Mas os fatores envolvidos são tão insidiosos como se fossem genéticos. E a grande ironia é que podemos ver em Barack Obama, por exemplo, que quando os afro-americanos resolvem fazer uma coisa e a fazem, fazem-na bem. O problema é chegar a esse ponto. O problema é acreditar que se consegue. Barack Obama vai fazer maravilhas à mente de muitos jovens negros. Maravilhas, porque lhes mostra que não há limites. Ao longo dos últimos 30 anos, os negros americanos têm-se aproximado mais dos brancos, o que prova que os valores do QI não são fixos. Tanto o professor Flynn como Bill Scarborough mostram-se otimistas e dizem que a diferença será cada vez menor. Começo a pensar que o QI talvez não tenha a importância que lhe atribuem. Em termos de ser boa pessoa ou um bom trabalhador, qualidades como ser prático, solidário e criativo são certamente qualidades igualmente importantes, embora mais difíceis de medir. Aqui, em Boston, desenvolvem-se testes de inteligência alternativos. O professor Bob Sternberg crê que avaliar as pessoas com base nas capacidades analíticas e verbais medidas pelos testes de QI é demasiado limitado. Os indícios sugerem que há mais do que um tipo de inteligência. Se pensarmos nos miúdos que crescem em meios difíceis ou problemáticos, eles desenvolvem capacidades práticas de sobrevivência, capacidades criativas, para poderem lidar com as mudanças constantes no seu meio. Não podem dar-se ao luxo de desenvolver capacidades abstratas e analíticas. Bob quer que eu ponha à prova o seu teste pioneiro do caleidoscópio desenvolvido para avaliar três lados diferentes da inteligência. O criativo, o prático e a sabedoria. Primeiro, a criatividade. Tenho de arranjar uma legenda espirituosa para este desenho. Aposto que os meus dentes são maiores que os teus. O rapaz está a rir para o cão. Está visto que não tenho futuro na comédia. Para pôr à prova a minha inteligência prática, tenho de descobrir o caminho até uma pastelaria, perguntando apenas a uma alemã. Procure Danish Pastry House. Como é? Danish Pastry House. Compré? Você fala francês? Não. Deutsch? Eu falo de inglês. Deixe-me de inglês? Café? Ah, um café. Não ia a lado algum. Tinha de pensar noutra coisa. Estamos aqui. A rua faz uma curva. Enganei-me a algures. Por isso vamos por ali. Resolvi fazer batote e perguntar a quem falasse inglês. Olá, procura Boston Avenue. Boston Avenue, sempre em frente, junto aos semáforos. Fica do lado esquerdo. Lá está, Danish Pastry House. Por fim, mais uma prova de inteligência prática. Se arrombasse a porta, haveria algum alarme? Tinha de entrar numa casa trancada, para a qual não tinha chave. Não está aqui nada. Há alguém a quem possamos telefonar? Para tirar esta janela? Esta é boa. Estou só a tentar ver se haverá outra forma. Haverá uma porta nas traseiras? Às vezes deixam-se as janelas abertas. Já vou abrir-lhe a porta. Isto faz de mim inteligente. Bem, segundo Sternberg, não me saí nada mal no seu teste alternativo. Na vida real, ninguém nos apresenta um problema e diz que a solução é A, B, C ou D. Na vida real, temos de descobrir qual é o problema, arranjar formas alternativas de o resolver e ver se alguma delas funcionará. Segundo-me dizem, é muito difícil aumentar o nosso QI, mas que, com algum treino, podemos subir uns quantos pontos. Acha possível aumentar a inteligência, como o professor a descreve? A melhor forma de melhorar a inteligência é usá-la no nosso cotidiano. A inteligência é semelhante aos músculos. Se os usarmos, se fizermos exercício, melhoramos-los. Se não fizermos nada, eles começam a definhar. A inteligência funciona da mesma forma. Era tudo muito interessante, mas tinha de voltar para casa. Estava a ficar sem tempo antes do meu teste da Mensa. Queria tentar uma última técnica para desenvolver o intelecto. Tem sido testada em cirurgiões oftalmicos britânicos e os estudos iniciais parecem sugerir que melhora, de facto, o desempenho cirúrgico, otimizando a concentração. Chama-se sistema de neurofeedback e foi explorado pelo professor John Grisselier. Estava ansioso por experimentar. Olá, Michael Musley. Com elétrodos por todo o lado, pediram-me que jogasse um jogo de computador com coelhos numa corrida de barcos. Parece que o meu QI está a subir. Cada barco representa uma onda cerebral diferente. Aprender a controlá-las deverá melhorar a minha concentração. O objetivo do jogo é treinar a filtragem das ondas cerebrais indesejadas, representadas pelos barcos vermelho e laranja, e a produção de mais ondas teta, o barco verde. O que se pretende é que o barco verde ganhe a corrida. Tenho de manter a calma e a concentração para que as minhas ondas teta não sejam suplantadas. Meu Deus, parece um foguete. Não estou nada contente com isto, mas estou calmo. Assim que comecei a perder-me no jogo, produzi mais ondas teta e o barco verde tomou a dianteira. Devo dizer que lhe apanhou o jeito muito depressa. É algo que os atletas lutam por conseguir? Quando falam em estar na onda, é isso que se referem? Sim. Ocorre no desporto e nas artes. Cantar, tocar piano, dançar. Quando se perdem na atuação, digamos. Mas é claro que, ao mesmo tempo, estão em cima do acontecimento. Força com o olho verde. Vai, vai. Está a ganhar terreno. Ganhei. Primeira posição. Uma única sessão faz alguma diferença? Depende se consegue identificar o estado que levou à vitória do barco verde e ser capaz de recorrer a esse mecanismo no momento do teste de cair. Os cirurgiões tentam produzir onda teta no decorrer das operações. Em termos da máquina de neurofeedback, que resultados têm tido? O processo de neurofeedback parece diminuir o tempo que levamos a desempenhar tarefas complexas, como suturar, construir incisões. Isso parece acontecer com todos. Não só com os jovens estagiários, mas também com os mais velhos. O treino do neurofeedback parece torná-los melhores cirurgiões. Depois de assistir à cirurgia, percebo como o neurofeedback pode ajudar. Não creio que nos torne mais inteligentes, mas provavelmente permite-nos desempenhar determinada tarefa o melhor possível. E, na realidade, isso equivale a ter mais 10 pontos de cair. Chegara finalmente o dia do teste da Mensa. Começava a perguntar-me o que é que o resultado iria provar, mas parte de mim continuava a querer desesperadamente sair-se bem. Ao refletir, na minha viagem, penso que o QI importa, mas não é o mais importante. Olha as equações. Três. Não me importava de não ter tido cartões. Aliás, acho que um QI demasiado elevado pode ser mais uma maldição do que uma benção. O meu desempenho de hoje ficaria adversa aos genes, a uma boa educação e a uns truques aprendidos pelo caminho. Já consigo segurar um baralho de cartas em 10 minutos. Estou com algum receio de que tudo corra mal, mas parte de mim acha que me vou seguir maravilhosamente e que entrarei na Mensa. Mas isso é a esperança a falar, que nunca conseguimos abafar por completo. Pensar onde a esteta é onde a esteta? Não sei. Não sei mesmo. Houve partes que correram bem e pareceram fáceis. Outras partes eram tremendamente ambíguas. E outras ainda eram terrivelmente difíceis. E era impossível compreender o que pretendiam. E... Não faço ideia. Não faço a mesma ideia. Tenho de esperar para saber se passei o teste da Mensa. A outra tarefa a que me propusera fora participar nos Campeonatos Mundiais de Memória no Bahrein. Vieram 60 participantes de todo o mundo. A entrada conheço o Sr. Yip Tsuchui, da Malásia. Decorou todo o dicionário avançado de inglês-chinês da Oxford. Tenho de o testar. Não olho para o livro. Não queremos batota. Vamos à tensão pré-menstruada. A página é 1159. A entrada é... Deixa eu ver... 5, 6, 7, 8, 9. Correto. E o que significa? A mulher, quando está menstruada, antes sente tensão física pré-menstruada. Muito bem. Página 956. Certo, 956. Palavra número 5 da página 956. É moral. Moral, exato. Gladíolo. Número 7, deixa eu ver... Gladíolo. Número 6. Deixa eu ver... Desculpe, perdão. Número 11. Correto. Quase estrogou tudo. Muito impressionante. Muito impressionante. Ao chegar, encontro o meu mentor em grande forma na prova das cartas. Começar. Está desesperado para tirar a coroa ao campeão do mundo em título, o doutor Gunter Karsten, da Alemanha, que o venceu dois anos seguidos. Refazer o baralho. Primeiro lugar, Ben Pridmore. Ben Pridmore. Satisfeito? Muito. Sim, fiquei mais de mil pontos à frente, o meu rival mais direto. Ben tornou quase impossível uma derrota por parte do atual campeão. Parabéns, campeão mundial. Muito obrigado, mas não me chamo campeão ainda, por favor. Na prática, ainda é possível não vir a ser. E eis que chega à minha vez. Cria-se a expectativa. Sinto a tensão no ar. Preciso de café. Talvez não muito. O meu principal rival, nesta espécie de segunda divisão, se quiserem, é ali aquele miúdo que tem nove anos. Parece confiante. Ele parece confiante. Ainda há tempo para uma última revisão. Consigo decorar um baralho inteiro, mas levo uns 20 minutos. Ficaria impressionado se conseguisse decorar meio baralho em 5 minutos. Acho que consegue-se, se esforçar. Pronto, 26 cartas. E chegou a melhor hora. Descontração, calma. Após 15 dias de treinos, sei que sou capaz, mas a pressão é demasiada. Pulsação normal é 60. Estou no 70. Pensa onde a esteta. Tempo. Parar a memorização. Agora tenho 5 minutos para colocar, por ordem, o maior número possível de cartas. E eu não quero desiludir o Ben. Bem, momento da verdade. Pode ser embaraçoso. Duas não é mau. Pronto, um Dalek. Depois uma flor, assoprar-me beijos e um porco perseguido por um demónio. Deixe a rua de Donald. Enganei-me. Não era a cabeça, era a morte. Que irritante. Que irritante. Só conseguira 13 cartas. Metade do meu objetivo. Bolas. Mas como me saíra em relação ao miúdo alemão? 26. Muito bem. Ganhaste-me. Não me saía muito bem. Acho que ele treinou muito mais do que eu. E parece que as crianças têm melhor memória do que os adultos. Mais tarde, fiquei muito satisfeito ao ver o Ben ser eleito campeão milhão. Mas eu saí de mãos a abanar. Senta. 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 Ao regressar a casa já tinha chegado o meu resultado do teste. Bem, o resultado do teste da Mensa chegou. E devo confessar que não resisti a abrir. Já abri e sei qual é o resultado. Estava muito curioso, muito ansioso para saber o resultado. Curioso é o termo. É um pouco como receber o resultado de um exame de entrada para a faculdade. Não conseguir resistir a abrir, pois claro. Obtive 154. Muito mais do que esperava. Assim estou convidado a tornar-me membro da Mensa, a sociedade dos que é elevados. Talvez decorar as cartas tenha ajudado. Talvez tenha recorrido às ondas teta. Talvez algumas das coisas que fui aprendendo tenham ajudado. Talvez. Pois é. Talvez. 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 Tchau.